Abertura Olá, hoje é o Dia Mundial da Alimentação e estamos aqui hoje, eu e a nutricionista Rafaela, para fazer uma receita super saudável. Enquanto eu vou começar aqui a fazer esta receita, que é um arroz de peixe, que a nutricionista, a nossa nutricionista, já vai explicar um pouco mais porquê a escolha desta receita, porquê a escolha deste tipo de ingredientes também, mas isto vou deixar ao seu cuidado, enquanto eu começo aqui a fazer um refogado com cebola ou alho, aquele refogado tradicional que nós portugueses tanto gostamos. Olá a todos, como disse o nosso chefe, hoje é o Dia Mundial da Alimentação. Esta data é muito importante. CERF tem o objetivo de consciencializar todas as pessoas para questões globais relacionadas com a alimentação. Hoje em dia são muitas as questões que nos devem preocupar. Falamos de obesidade, taxas cada vez mais significativas a nível mundial, mas por outro lado, muitos milhões de pessoas continuam sem ter acesso a uma alimentação digna e sofrem carências nutricionais. Por outro lado, atravessamos uma crise ambiental cada vez mais expressiva, mas em simultâneo, um terço de todos os alimentos no mundo são desperdiçados. Rafael, deixa-me só fazer aqui um pequeno parênteses, porque vou começar aqui a cozer o peixe com um pouco só de sal, vou só pôr aqui um peinho de sal, vou aproveitar esta água e, como dizias há bocado, sustentabilidade, todas estas cascas de cebola que podem ser aproveitadas para aromatizar o nosso caldo. Exatamente. É muito importante. Como eu ia dizer, cabe a cada um de nós ter aqui um papel um bocadinho determinante nestas questões. E para tal, devemos ou podemos ter uma alimentação mais sustentável. E acaba por ir aqui um bocadinho ao encontro do que o chefe nos diz. Mas, como falei, de desperdício alimentar, é muito importante utilizarmos, só tirarmos o máximo partido possível de todos os alimentos. Como no caso... Sim, as vitaminas também. Exatamente. As vitaminas agrupadas aos alimentos. Exatamente. Esta parte do pimento, que não nos servia para nada, se nós tirássemos aqui as pevidas, não é? Dava também para aromatizar o nosso caldo, assim como aqueles pezinhos dos coentos que nós muitas vezes ditamos fora. Podíamos também pôr aqui. E dá ótimos caldos, não só para fazer este arroz, mas também lá em casa. Podem aproveitar e fazer com os ossos do frango ou até de uma carnetaio e fazer e congelar mesmo. Exatamente. As cascas, por exemplo, dos citrinos ou até da cebola, que servem para fazer, por exemplo, infusões. Tudo isto são formas de tirar proveito aqui um bocadinho de todos os alimentos e reduzir o desperdício. E ao fim e ao cabo a nossa pegada ecológica. Exatamente. Aproveito para dizer também, uma das premissas básicas de uma alimentação sustentável acaba por ser utilizar produtos frescos, locais e sezonais da época. O nosso cesto representa também esta última questão que eu estou a dizer relativamente aos alimentos da época. Os alimentos da época acabam por ser mais económicos, o que é favorável, também mais nutritivos, porque estão no seu estado de maturação ideal. E, portanto, não só têm os seus valores nutricionais mais desenvolvidos, por assim dizer, assim como têm melhor aspecto, melhor cor, melhor sabor. E melhor preço. E melhor preço, exatamente. Neste menu que nós estamos aqui a desenvolver, que estamos a desenvolver em conjunto, por exemplo, ali o tomate, como não é da época, aí optei por trazer o tomate já embalado, que até mesmo a cor do tomate, em relação ação, é completamente diferente. Mas lá em casa poderão fazer com o tomate caseiro também. E no seguimento também da nossa alimentação ser equilibrada, ter sempre atenção aos produtos locais, como é o caso da cebola, como é o caso do pimento, o alho, as ervas aromáticas, que também são muito importantes numa alimentação cuidada e saudável. Exatamente. Os produtos locais acabam por, ou seja, sempre que possível, devemos procurar consumir produtos locais. Temos os nossos mercados, o nosso concelho, sempre que possível, comprarmos diretamente com os produtores, acabamos por valorizar a nossa região e favorecer também a nossa economia. Vamos começar então a tirar aqui o nosso peixe. Que no caso é pescada. Que no caso é pescada. É um peixe magro, tem aqui um baixo teor de gordura, mas ao mesmo tempo tem um valor muito bom de proteína e outro tipo de vitaminas, que acabam por contribuir aqui para um bom funcionamento da nossa saúde no geral. Mas que resulta muito bem esta receita também feita com qualquer outro peixe. Vamos agora começar aproveitando aqui o nosso caldo, vamos reservar aqui deste lado. Exatamente. Conservar os caldos de cozidura acaba por ser também uma excelente forma de acrescentar nutrientes depois a futuras confeções, no caso é a mesma. E vamos começar a fazer o nosso refogado com cebola, azeite e pimento. Azeite, um representante aqui da nossa dieta mediterrânea e da nossa região também por excelência, acaba por ser uma fonte de gorduras muito saudáveis, as gorduras moram insaturadas, as gorduras boas para a nossa saúde, acabam por contribuir aqui para a adequação dos níveis de colesterol e dessa forma conseguimos prevenir o surgimento de muitas doenças, por exemplo, doenças cardiovasculares. Mas também costumo dizer que não se pode abusar no azeite. Exatamente, não deixa de ser uma fonte de gordura para consumir com moderação. O campo das pessoas que dizem que ok, estou a consumir azeite, é saudável, posso comer à vontade e não é bem assim, não é? Não é bem assim. A título de curiosidade, uma colher de sopa de azeite tem 90 quilocalorias, portanto, é uma fonte de gordura, portanto, tem aqui um teor elevado de gordura e que tem que ser consumido com moderação, mas sempre que possível optarmos pelo azeite para temperar, confeccionar e tudo mais. É só para ter uma noção, aí por acaso também, lá está, lá por ser uma gordura, que é uma gordura que não deve-se utilizar também em demasia. Exatamente, como tudo. O nosso refogado está a fazer ali no tacho e eu já estou aqui a picar alhos, só não vou adicionar já para não queimar tão rapidamente. Aproveito para dizer que a dieta mediterrânea acaba por ser um dos padrões alimentares mais sustentáveis do mundo. Além de ser muito saudável, também tem aqui as questões culturais, nós somos, pertencemos a esta região do mundo que tem uma biodiversidade enorme e utiliza técnicas culinárias muito saudáveis, em que os alimentos acabam por confeccionar os próprios sucos, preservam os sabores, utilizando aqui uma pequena quantidade de gordura como já vimos. Sim, e é tão apreciada a nossa alimentação a nível mundial. tem aqueles ingredientes básicos que é a cebola, o tomate, o vinho... Fazem sempre parte de quase todas as receitas, não é, chefe? O alho e a cebola acabam por ser aqui dois familiares que acabam por ter propriedades muito interessantes também ao nível nutricional, com propriedades antioxidantes, por exemplo. Vamos juntar então agora o alho. temperar com um pouco de sal, não muito, porque... Exatamente. Faz mal à saúde, não é? A Organização Mundial de Saúde recomenda um consumo diário máximo de 5 gramas de sal. Estamos a falar de uma colher... Mas podemos escolher em substitutos de ervas armadas. Exatamente. Nós vamos utilizar também coentros. Exatamente. No princípio da confeção e também no final da confeção. Sim, exatamente. Acabam por nos ajudar aqui a salientar de alguma forma os sabores das nossas confeções reduzindo um bocadinho o sal. E a dizer que uma colher de café de sal tem de cerca de 2 gramas. Portanto, temos que moderar muito bem aqui o sal ao longo do nosso dia. Vou juntar então o tomate picado. O tomate, que tem aqui também uma ligação tão importante ao nosso ribatejo, não é? E mais uma vez acaba por ser um produto local. É um alimento muito rico nutricionalmente também. É muito rico em água, cerca de 90% do tomate até água e além disso é muito rico em vitaminas e acaba por ter aqui um componente em específico que é o que lhe dá a cor vermelha, que é o licopeno, que é uma substância que é um poderoso antioxidante. Acaba por nos ajudar aqui a prevenir uma série de doenças. O nosso fogado está pronto. Vou agora refrescar com um pouco de vinho branco e adicionamos depois o arroz para poder. Neste caso, também escolhi aqui um vinho da nossa região em Costa Xira. Não deixa de ser um produto local que é para consumir também com moderação, assim como qualquer bebida alcoólica, não é? Vamos utilizar agora o arroz, não é? O arroz, sim. O arroz que também... Também é um alimento super versátil, também muito económico e que acaba por também constituir uma série de receitas da nossa dieta mediterrânea, não é, chefe? Sim, muitas receitas tradicionais portuguesas. Exatamente. Agora é só arrogar com o nosso caldo. Deixar cozer durante cerca de 12 a 15 minutos. Quando estiver quase cozido, vamos adicionar o nosso peixe e também coentos picados. O nosso arroz está praticamente cozinhado, vou então juntar o peixe, desviar algo diretamente aqui para dentro. Ok. Uma alimentação sustentável acaba por ser também uma alimentação de base vegetal. Nós hoje temos uma receita que leva peixe, no entanto, quer a dieta mediterrânea e qualquer padrão alimentar mais sustentável deve ser baseado mais... ou deve ter uma base vegetal. Se falarmos, por exemplo, nas frutas, hortaliças, legumes, leguminosas, os frutos secos, os cereais, acabam por ser a base de qualquer alimentação, não é? Sim. E a parte, a componente animal deve ser um complemento e não a base. Até porque os alimentos de origem animal, a sua produção, têm um impacto muito maior a nível ambiental. Ok, eu estou aqui a terminar. Já o peixe, vou deixar assim lascas grandes também para se ver o próprio peixe. Já o cheiro muito bem. Já o cheiro muito bem. É pena lá em casa não sentir o cheiro. É verdade, é verdade. Mas nós vamos prová-lo. Sim, esperemos que sim. E agora por último, vou juntar coentros, que eu gosto de sempre juntar no final das confecções, porque os aromas voláteis do coentro perde-se com a ação do calor. Se for no final da confecção já fora do lume, ou seja, está em cima do lume mas já está apagado, o que vai acontecer é que vai substituir mais e não é preciso adição tanto de sal. Exatamente. As ervas aromáticas acabam por ter aqui esse papel. Vamos pôr aqui. O nosso prato está... Quase terminado. Está pronto. Está pronto. Vamos então empratar o nosso arroz. A nossa receita. Nossa receita. Deixe-me dar aqui a colher. Tão típica da nossa gastronomia, não é? Eu vou deixar assim mais caldoso que depois, entretanto, quando for à mesa vai secar. Por isso é que nós vamos ter aquele timing certo. Porque às vezes é complicado as pessoas trabalharem com o arroz caloíno porque por causa dos tempos cozedura mas se respeitar o tempo cozedura desta receita vão ver que fica delicioso e está um cheirinho aqui no ar é verdade. Cheira muito bem. E está bem cremoso, não é? E está bem cremoso. E tem um ótimo aspeto. E aqui está a nossa receita de hoje. Também uma receita super saudável. Uma receita bastante colorida também. Exatamente. tem que ter mais de 5 coisas diferentes ou 4 ou 5 coisas diferentes para... Muito sustentável também típica da nossa gastronomia e pronto tenha uma alimentação sustentável e um feliz dia mundial da alimentação. E um feliz dia da alimentação. desot 1970, como o tanto quem está uma receita da alimentação não, yapgem enfim. flalya hoje ele Legenda Adriana Zanotto